Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Bom, então eu vou fazer pra vocês a resenha deste produto aqui que chama Makeup Eraser é uma toalha eu não tenho a caixa mais aqui gente, sorry enfim, eu ganhei essa toalhinha para testar e eu devia ter guardado a embalagem fiquei tão aflita que eu queria abrir e não sei, sumiu o que seria isso aqui? é uma toalhinha a princípio parece uma toalhinha normal como qualquer outra só que esta toalhinha serve para remover a nossa maquiagem sem que a gente precise usar Makeup Remover sem que a gente precise usar um removedor de maquiagem na verdade, esta daqui esse daqui é o seu removedor de maquiagens você só precisa usar passar uma água morna e limpar a sua maquiagem com a toalha eu estou bem curiosa para saber se esta bagaça funciona aqui está falando assim tem que lavar antes de usar aí depois molhada você aplica no rosto e depois que você usou você tem que lavar de novo mas assim, deixa eu dizer o primeiro passo eu pulei eu não lavei a toalhinha antes de começar a usar estou fazendo para vocês um first impression que é as primeiras impressões então a minha opinião pode mudar no decorrer do período depois de eu usar essa toalhinha por mais de uma vez como eu vou fazer agora então eu estou testando ela junto com vocês então vamos lá o que eu tenho que fazer eu tenho que molhar a toalhinha para poder começar a remover a minha maquiagem eu estou com base eu tenho aqui sombra um lápis da Urban Decay que é super difícil de eu tirar um rímel bem difícil de sair e um batom eu vou limpar um lado do rosto para a gente ver se isto funciona então vamos lá eu vou molhar a toalha e já volto pronto gente molhei aqui está molhado tem que ser desse lado aqui que a toalha é mais curtinha porque desse outro lado é para esfoliar então vamos lá eu vou tirar só de um lado estou com medo vamos lá vou começar pelo olho vou devagar estou nervosa e se não funcionar estou com medo gente vamos lá olha gente vamos ver se vai mesmo eu não sei se eu molhei tanto quanto precisava mas hein está dando para ver eu não estava com mais no olho né a maquiagem eu não sei será que tira tudo dá para ver eu quero ver o batom eu não estava nem eu devia ter passado mais base mas mas está saindo está saindo olha a toalha eu não sei o que que é é mágica vamos tirar tentar tirar mais do olho e aí eu vou passar no batom minha está saindo tudo só a toalha hein ó vamos tentar e ó ela é bem macia eu estava falando que é para fazer movimentos circulares para remover para remover tudo tem que fazer movimentos circulares mas ó dá para vocês verem vocês acham que saiu chegar mais perto ó está vendo esse lápis é muito difícil de sair né mas parece que saiu parece que saiu está bem diferente um do outro vamos ver o batom deixa eu pegar um é engraçado que ela parece que não molha direito será que eu tenho que molhar nossa saiu gente olha isso dá para ver oi tudo bom eu sou metade de maquiagem minha oi tudo bom aqui é maquiagem oi tudo bom aqui é vida real hein que tal melhor assim falar com vocês ou podemos falar assim hein minhas ex gente estou impressionada com o batom hein olha saiu tudo deixa eu ver o olho acho que eu tinha que ter molhado um pouco mais só mas eu estou impressionada com isso aqui de verdade agora vamos esfoliar com esse lado eu vou tirar tudo do outro eu estou chocada eu achei que esse negócio funcionou funcionou bem né tenta tirar mais um pouco mas eu acho que até saiu o batom é o que mais me impressionou olha tá vendo o que mais me impressionou foi o batom mesmo aqui está um pouco difícil mas dá para ver a diferença olha dá para ver a diferença né como saiu bem saiu muito bem olha eu acho que eu não tenho mais o que falar o que falar para vocês eu achei que ela funcionou essa esse paninho e na verdade eu acho bem prático se vocês querem bem saber porque às vezes a gente está com preguiça de ficar passando creme essas coisas a gente pega e acaba é passando um papel higiênico qualquer só para limpar né porque está com preguiça né acaba tirando com papel higiênico e na verdade a gente pode usar essa toalha agora é para fazer movimentos circulares mas eu estou impressionada eu achei boa mesmo eu achei que funcionou principalmente o batom é é brincadeira e não borra não borra a boca para tirar a maquiagem dos lábios eu achei que mais incrível do que ainda para o rosto todo gente olha eu vou aprovar porque eu gostei muito disso daqui mesmo eu vou deixar todas as especificações tudo direitinho lá no blog tem um post eu vou falar eu coloco o preço para vocês direitinho e eu vou anexar esse vídeo lá no post tá ó tá vendo você pode molhar bem viu a toalhinha eu não molhei muito mas você pode molhar bem ela parece que não absorve a água mas você tem que molhar bem a toalha eu estou achando que tem que estar bem molhada para ele sair mais fácil eu não molhei tanto então talvez por isso que ela não tenha removido tão rápido tá então é isso gente eu vou encerrar o vídeo por aqui porque também agora não tem maquiagem para falar com vocês né tá se você gostou desse vídeo por favor avalie o vídeo positivamente para mim para me ajudar na divulgação se você gostou desse produto pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a esse produto porque realmente eu achei muito muito legal eu tinha visto a a Lia do Just Lia mostrando que ela tinha comprado em Orlando eu já estava com essa toalhinha aqui assim e eu estava com preguiça na verdade de testar mas ela testou e falou que ela adorou que ela achou ótima eu falei quer saber eu vou gravar um vídeo para vocês também mostrando então eu resolvi usar agora junto com vocês para ter a mesma impressão que vocês têm e aí eu gravei e com esse lado aqui tem que molhar mais a toalha tá porque ela seca muito rápido inclusive eu estou sentindo que ela já está meio seca vocês molhem bem com esse outro lado aqui você dá uma esfoliada que eu acho que é como se fosse para terminar de tirar todo o resto da maquiagem do nariz ou do rosto mas eu estou impressionada gente dá para vocês verem esta sou eu o olho que eu acho que se tivesse mais molhada ela teria saído melhor tá mas eu não vou condenar não porque eu acho que a culpa foi minha de não ter molhado a toalha bem mas eu estou aprovando e se você gostou também então pode aprovar esse vídeo tá se você quiser pode me seguir em todas as minhas redes sociais aliás deixa eu falar uma coisa para vocês eu estava no Periscope antes de gravar esse vídeo eu quero mandar um beijo para todo mundo que estava lá comigo conversando a gente estava falando sobre os Estados Unidos inclusive né e eu falei que eu ia mandar um beijo para vocês e eu estava falando dessa toalhinha inclusive se você não me segue lá no Periscope vai lá é dona consumista de vez em quando eu apareço por lá para a gente conversar tá um beijo para todo mundo que estava lá no Periscope e aproveite para me seguir nas minhas outras redes sociais eu tenho Instagram eu tenho Snapchat todos eles você me acha como dona consumista tá então é isso gente eu vou parar de falar porque eu já também estou sem maquiagem e agora sem maquiagem é chega acabou o vídeo tá a gente se vê em breve então beijo tchau gente eu voltei sabe por quê porque eu não me contive eu fui lá molhar a toalha a mais para saber se eu ia conseguir retirar tudo porque eu sei que funciona e a culpa era minha eu quero mostrar para vocês ó ainda tem e está saindo eu fui molhar mais a toalha para eu poder tirar tudo e mostrar para vocês realmente o trem funciona olha só saiu tudo tá vendo depois se você molha bem tem que ir rápido porque ela absorve muito rápido mas olha saiu mais ainda tá vendo ó aqui ó é isso funciona ó ó ó Legenda Adriana Zanotto